Busca na sua agenda alguém que te faça feliz Procure o endereço de quem nunca vai te deixar infeliz Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás As nossas brigas, elas não merecem mais explicação alguma Venha sonhar comigo, ninguém parecido Com esse louco poeta que bebe com você e não se importa com quase nada Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás As nossas brigas, elas não merecem mais explicação alguma Venha sonhar comigo